Uma cena muito fixe que eu vi no canal do QSI, eu acho, e podemos começar já com isso. Chama-se One Question Go, o que é? Uma pergunta vai. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Isto é no Discord, no nosso Discord, para quem não sabe. Blue Eyes World, ok. E vou-vos dar a oportunidade para vocês, tipo, fazerem uma pergunta. Mas só podem fazer uma pergunta, ok? Vou aqui e bora. Vai ser tu, Sayas. Como é que é, Sayas? Basou. Basou. Ficou com vergonha. Olá, Ana Castro Paulo. Uma pergunta, vai. Já pensaste em gravar alguma música em português? Bro, eu tenho boé músicas em português, mano. Como assim? Uma recente. Uma recente ou decente? Recente. Não, bro. Não. Ok. Obrigado, mano. Ah, mano. Oh, isto é bem estranho. Isto é bem estranho. Como é que é, Diogo? Boa tarde, Bante. Boas, mano. Como é que estás? Estou bem, estou bem. E tu? Também. Essa é a tua pergunta? É, tchau. Dá, tchau. Fica bem até, mano. Olá, Gabe. Uma pergunta, vai. Ah, dois mais dois. Eu venho a falar. O que é que é que é que é? Eu venho a falar. Mas eu ia falar... Dizes tu ou digo eu? Ok, tu achas assim... Não contas nem 3? Ok? Um... Dois... Três... Se vocês não estão inscritos nesta merda de cana- Não é bem merda, desculpa, o meu canal até é fixe Porquê que vocês não se subscrevem, pessoal? É grátis, é um novo canal do Ant Um gajo a tirar eclips e... E... Toda a gente ganha, eu acho Eu ganho dinheiro, vocês ganham conteúdo Tá fixe, pessoal? Porquê não se subscrevam, por favor, pessoal? Eu preciso alimentar a minha família de três anões É muito grave, a sério David, como é que é, mano? Uma pergunta! Ok, eu vou-te perguntar, vais lançar mais algum álbum? Ya, ya, ya Este ano não, este ano não Mas, mas vou Ok, fica Vai lá, abração, mano Isto é tão estranho, mano Como é que é, Joãozinho? Uma pergunta Oh my god, eu quero-te, mano Quero-te, eu sou teu fã, mano Uma pergunta, meu bro Obrigada, uma pergunta Mano, estou tão nervoso, mano Três Dois Ainda és amigo do Pi? Ya Mano O que é, mano? Como assim? Que pergo- Piso, como é que é, mano? Uma pergunta Eu? Deixa ver... Ele fez a pergunta Tá no Gino, como é que é? Uma pergunta Como é que tens uma barba tão sexy, mano? Cuido bem bem dela Sabes quando tomas bem E lavas o cabelo Eu também ponho gel aqui Depois ainda ponho mais um cremezinho É fixe, né? Ya, mano Também tens barba? Epá, ainda não, mano Vou lá chegar onde eu Hás de conseguir, bro Hás de conseguir crescer uma grande barba Estou a torcer pela tua barba Andrea Olá Olá, Andrea Uma pergunta Queres-me jogar LOL? Era gás, mas agora não Mas obrigado pelo convite Boas, como é... Boas, Blink Como é que é, Blink? Porque é tão bonito Achas-me bonito? Eu acho Obrigado Bled Colt, what's up? O que é que achas do ferreirismo? Que irá ser a nova religião Que irá combater o nonismo Ferreirismo? Sim, ferreirismo Isso é de quem? Do Ferreira? É dos ferreiras do mundo Eu acho que vai ser Vai ser uma batalha épica E acho que merece um filme e um documentário Cátia, olá, como é que estás? Uma pergunta Olá Olá Só queria dar-lhe um beijinho E dizer que gosto muito de ti Oh, que fofinho Obrigado Um beijinho para ti também, sim? Sim Como é que é, DarkPT? Uma pergunta Olha, Zé Eu sou... O Zé não está aqui, bro É só o Paulo Vais voltar com os vídeos com o Casio Assim, de acampamentos Gostava, adorava Mas estava a falar tipo Acampar com o Casio Ou sozinho? Iá, acampar com o Casio Troladinha épica Aquela trolladinha épica, né? E aí Vou falar com ele Vou falar com ele E talvez gravemos um vídeo assim Tipo, mais em privado Ana Oh my god Olá Olá Olá, uma pergunta Ana Diz-me Ontem tu desejaste-me boa sorte no teste E hoje ele correu-me incrivelmente bem Por isso eu queria saber Se tu és tipo algum homelente de um tipo de sorte Este aqui Queres, queres, queres tirar uma foto? Sim, 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 claro Tá, ok Não tiraste? Espera Diniati Como é que estamos? Menor filho Como é que é, meu mano? Quanto é que é 1 e 1? É a pergunta rasteira, não? Não Eu acho que é 2, bro Estou certo? Olha, é para o pessoal do chato Porto é o melhor do mundo Pode ser, mano Bora lá Portistas, caralho Tchau Tchau zau, mano Fica bem Eu tenho uma pergunta Mas só se ligares a câmara, Zé Onde é que tu vais? Eu tenho uma pergunta para ti, estás pronto? Tô Imagina Existem 42 pessoas Tens de escolher uma Quem é? Dessas... Agora nem fui eu, mano Nem fui eu Zé Du Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que estás? Uma pergunta Quero jogar Quero jogar Quero jogar sem dúvida Não sei se vou jogar até ao fim Mas vou jogar sem dúvida Como é que é Ghost? Está tudo? Uma pergunta Rapaz, não é bem a minha pergunta Mas só para dizer que tipo Eu acompanho-te Já desde a bué do tempo E a cena que me deixou bué triste Foi que tu Houve uma altura que paraste de fazer vídeos E também Foi mais ou menos quando acabou a casa dos youtubers Acho eu Mas Fiquei bué da triste Mas ainda estás triste? Não Ah Isso é que importa Era só isso Está-se bem, meu mano Está-se bem, ele Obrigadão E um abraço para ti Fica bem Como é que estás? Está tudo, mano? Diz-me a pergunta Faz-me a pergunta Quando é que voltam as troladinhas épicas com o Casio? Hão de voltar Estamos em contacto um com o outro E estamos a pensar na melhor forma de fazer uma troladinha gigante mundial Boas Foxy, uma pergunta Puto Sabes Eu tenho um sonho A ter um veículo motorizado Puto É o que se acostumei do BMW 8 Sabe? É híbrido ao esferro, não sei bem Como é que eu faço para ter tal automóvel? Ahm Ahm Você é obrigado És um deus Obrigado pelo teu Pelo teu conselho Óbvio Como é que eu saio daqui? Foda Como é que é, Marco? Uma pergunta Vamos ao Games Week? Não sei Não me convidaram E não tinha planos Mas Pode ser que à última hora Não sei Se vi que é fixe vou Amélia Como é que estamos, Amélia? É assim que eu sigo há muito tempo e te adoro Obrigado Mais nada Um beijinho para ti Muito obrigado Tão fofa De nada Olá Uma pergunta Já pensaste em recriar alguma das tuas músicas passadas? Por exemplo, dedicação mas recriada por exemplo Não sei mas estou a explicar Ainda não Por acaso nunca pensei nisso Pode ser uma Uma cena fixe para o meme Ya, era gajo Era gajo Olá Morgan Freeman Uma pergunta Olá, como sou eu? Eu tenho uma pergunta A minha pergunta é Se você tiver 44 pessoas Quem vai escolher? De novo com 44 pessoas Olá Olá Boa noite Como é que estás Laura? Uma pergunta O que é que queres que eu te pergunte? É isso a minha pergunta Pergunta-me se Eu acredito Só Então acreditas? Acredito sim senhor Acho muito bem Obrigado Obrigado pela pergunta Por acaso estava mesmo à espera que viesse a pergunta Por isso Obrigado é que fico agradecido Ótimo Uma pergunta? Estás bem? O que é que tu achas de banana? De banana? Uma pergunta? Sim Tem várias utilidades Foi um bocado constrangedor Porque imagina, nenhum de nós tem skills sociais Então é tipo É tipo Olá tudo bem? Gostas de banana? Cabidelas como é que estamos? Está tudo ok? Uma pergunta meu mano Futuramente Que collabs é que gostarias de fazer? Adorava fazer uma collab Com Isto era Era o sonho 21 Pilots Se fosse Zé? Celine Dion Celine Dion Também era uma cena Provavelmente seria uma vibe Mas não sei se aconteceria Tipo com o Frankie Frankie on the guitar Então bro Então como é que estás? Diz-me uma pergunta Faz-me uma pergunta Então A pergunta aqui é Não é bem uma pergunta É só Se podes dizer Olá para mim E para a minha amiga Dayane Olá Brito Olá Dayane Um beijinho e um abraço E só para te dizer Obrigado Por seres quem és E continua Obrigadão Obrigadão Sério de coração Abração Beto Como é que estamos? Uma pergunta Boas Eu lhe perguntei Se tu ainda sabes Fazer aquelas cenas de jarrotos Com os jarrotos Tipo Tu cantaste a música natal Assim Espera aí Boas Uma pergunta Eu queria deixar uma informação Sabes? Qualquer um faz Quando tu dizes Um milhão por vídeo Diz-me outro youtuber Tenho feito isso Antes de nós em Portugal Sim Tu tens um caromonas bro Por vídeo? Na altura? A cada vídeo que ele lançava? Eu acho que sim Naquela altura aconteceu a música? Não Acho que aconteceu a música Not sure Mas a música Mas a música Não saiu antes disso A música saiu naquela altura Não Sim Só dias Yo Como é que estamos bro? Uma pergunta Se pudesses Voltar Atrás Se pudesses Ir para o passado E fazer alguma coisa diferente O que é que farias? Nada Nada diferente Nada diferente As cenas acontecem Como tem que acontecer Na minha opinião Queria só dizer que também és Uma pessoa incrível Obrigado 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 Desculpa mano Desculpa Tenho um amigo Que tem um bocado doente na cabeça Desculpa a interrupção Não Olá Olá Tudo bem? A minha pergunta é Se já passaste a lançar um livro Agora Tipo um livro a contar da tua experiência Com a música Ou sei lá Da tua vida agora Aham Já pensei sim senhor Se calhar ainda não é a altura Porque eu acho que Talvez mais tarde Eu possa ter aprendido mais coisas Mas também se pensar assim Nunca se faz né? Então é Mas já pensei Já pensei Bastante 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 sobre isso É uma questão de ver Ainda bem Mas pensa porque Sei lá As vezes esse tipo de Cenas pode mudar a vida de outra pessoa Sabes? Eu estou a perceber Eu estou a perceber Um livro ou alguma cena pode ajudar né? Tipo não saber para Não estar sozinho e etc né? Tipo pode te ajudar Isso é fixe Isso é fixe E espero poder fazer cenas dessas Sem dúvida Como é que é mano? Estás fixe ou o que? Uma pergunta Epá já tenho duas perguntas desde janeiro Para te fazer Mas é só uma bro Mano era bem rápido Mas está bem vai Uma delas Tem que ser uma delas vai lá A tua guitarra preta está onde? Não sei bro Eu perdia E o meu pai ficou bué triste Porque ele deu-me essa guitarra E tipo com tantas mudanças que eu fiz Eu perdia Então tipo não sei Mas o que sabes dela? Epá não Mas tipo curtia que usasse só Que o Foxy usasse Para fazer um som Ah eu sei Estou bué da triste Eu vou ver se encontro Porque eu não sei mesmo onde é que ela está E estou muito triste quanto a isso O pessoal está a dizer para aceitar a outra Faz lá a segunda pergunta Ok mas não é para dar ideias Faz lá Não 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 É tipo era só para perguntar Como é que foi a primeira vez De trabalhar com o Foxy Tipo em música mesmo Conectámos logo Foi bué Imagina Ele é bué rato de computadores e estúdio E eu também Então tipo Ficámos uma noite inteira Logo a fazer cenas A explorar A falar sobre os nossos gostos musicais Tipo as nossas bandas favoritas O que é que ouvíamos Foi incrível Foi uma conexão mesmo Desejo tudo como para vocês mano Um abração Obrigadão Olá Ai meu Deus Está muita gente aqui Desculpa Era suposto ser íntimo Mas tipo A primeira pergunta é Vais fazer outro concerto? Vamos sim Vamos fazer Se tudo correr bem Vamos fazer concertos para um ano Muitos Espero eu Como é que é Rafael Mix? Uuuui Estamos bem ou o que? Uma pergunta mano Queres o rap do antes 3.0? Quero sim senhora Por favor Vais fazer remix? Não te lembras Eu fiz o primeiro rap E o 2.0 Fizeste-me o 2.0 EIS TU Sou eu Como é que estás meu mano? EIS Mas agora quero Agora quero Está aí o homem chato Olha aí o homem Está-se bem Vou ficar à espera Eu olá Eu como é que estás? Estás fixe? Olha Esta pergunta pôs-me a pensar Se petróleo é feito de dinossauros Ou seres vivos antigos Faz-se plástico com isso? Petróleo? Se faz plástico com petróleo? Já Então Dinossauros de plástico E outros brinquedos de plástico São verdadeiros? Isso faz sentido É uma ganda moca Mas faz O que é que tu bebeste? Não sei o que é que eu ouvi Acho que eu ouvi alguma coisa que eu não ouvi Veste a água estragada? Era aquela água estragada De Estás a brincar? Zé Eu vim aqui para te agradecer Porque em 2016 Eu estava a passar por um momento muito difícil E foste o único youtuber que me pôs a dar um sorriso mano Se não fosses tu Eu hoje Com certeza não teria vindo mano Bro, como assim mano? Não digas isso Digas isso Digas isso O gajo está só aí O gajo está só aí E ainda bem que estás cá E vais estar cá há mais Cinquenta mil anos, hã? Existem coisas que acontecem Eu as vezes tenho que cagar e cago no capô Eu cago assim Estas são os meus amigos chat Oh my god O teu nome é uma pergunta? Eh... Epá Se tu quiseres responder ao meu nome Mas ouve Eu adoro-te mesmo Imenso A sério Eu ainda não estou a acreditar que isto está a acontecer Tu fizeste parte da minha infância Cadê é que tens? Dezoito Comecei a ver para aí com onze anos Doze Onze anos? Estás aí já há sete, seis, sete anos What? Ya Como assim? Vamos falar de estar safe no chat Oh, não leias o chat O chat é traiçoe Eu não estou a ler o chat Ok E já agora Castanhas assadas ou cozidas? Eu prefiro assadas Boa, este caso dos meus É, né? Ok, foi a resposta certa Boa, let's go Como é que estamos mais? Uma pergunta Que invenção humana não devia ter sido descoberta Ou inventada? Invenção humana? Fodeu... O Zé, provavelmente? O Zé vem do humano? Tipo é... Como é que é, Ezro? Só queria dizer que tu foste sempre uma das minhas maiores inspirações E eu queria perguntar-te por onde é que começo a fazer streams Porque eu queria começar sendo que eu tenho bastante ansiedade Ok, é difícil Às vezes eu também começo a stream e estou um bocadinho mais ansioso Mas acho que é só deixar-te ir E vais ver que as cenas não são assim tão complicadas como às vezes parecem na nossa cabeça É só deixar-te ir Vai, pode ser awkward às vezes Pode ficar um bocadinho estranho Mas é saberes-te rir Dessas cenas E não tomares... Não levares-te tão a sério, sabes? Tipo é mais... Relaxares E não... Tenta não... Percebes? Percebes não é que eu quero chegar? Boas, Zé Uma pergunta, Zé Boas, Foxy Uma pergunta, Foxy What the fuck, bro? O que é que... What the fuck is happening to you? O que é que me está a acontecer, chato? A Luna olhar para o Foxy, mano Ela está bem assustada Olha... Ela está com medo Danilo! Como é que é? Uma pergunta Boa pergunta, mano Próxima Calma O Zé ou Foxy? Zé ou Foxy? Zé é uma pergunta fodida Complicada, desculpa Cadade é que tens? 15 Então já estás na idade também, Zé Fodida mesmo Eu... Eu... Cuidado Muito cuidado com esta resposta, é? Hum... Não, é que... Eu vou... Eu faço uma coisa com um e faço outra coisa com o outro Então é complicado E tipo, são coisas igualmente... Que eu não posso dizer aqui como é óbvio Porque sempre mantemos as cenas em privado Pá, eu diria provavelmente o Foxy Agora o Zé vai entrar O que é, filha da puta? O Zé, pá, também é um bocado chato, digo eu É, não é? Olha, obrigado mano Muito obrigado Alguém que me defenda Alguém que me compreenda Parece fácil Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? O Zé... Bro, acho que o Zé nunca mais vai entrar O Zé vai nos... Vai nos abandonar, Foxy Ok, pessoal Última pessoa a entrar Foxy Martim, como é que estás? Qual é o teu maior sonho? Olha, vou-te dizer Isto é só água é... Mas sempre... Sabes quando tu... Te pediam para... Pedires um desejo quando sopras as velas No aniversário O meu desejo era sempre Paz no mundo Desde... Acho que eu nunca pedi outra coisa senão Paz no mundo É assim, eu sei que é um sonho super banal de se dizer E é uma coisa super banal de se dizer Mas tipo, se eu pudesse pedir um desejo Era literalmente esse Que as pessoas pudessem entender Um desejo é um sonho Ou seja, o meu sonho, desejo Acho que é o mesmo, né? Tipo... Pode-se considerar o mesmo Seria que todas as pessoas se dessem bem Se respeitassem E que... Todos se ajudassem E... Chegássemos todos mais longe Mas como sei que isso é provavelmente impossível Então o meu sonho É só poder ajudar os meus A chegar... Pelo menos é esse A haver paz no meu mundo Digamos, estás a ver? Está aqui muita gente, chat É impossível eu conseguir falar com todos hoje Mas podemos fazer isto mais vezes, ok? Podemos fazer isto mais vezes Eu gostei, foi muito fixe Portanto, por que não? Por que não, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau